Música Boa tarde amigos e amigas do programa GOMAIS, é às 17 horas na TV Pampa Canal 4 Programa GOMAIS chegando na sua casa, nessa tarde maravilhosa para te fazer companhia, tomar aquele café É gente, vamos esquentar os motores porque hoje é sexta-feira, sexta-feira é um dia especial de fato né gente Sexta-feira as pessoas já estão se preocupando em fazer aquela festa de confraternização, no final do ano né gente As empresas aí, os amigos, fazer aquela troca de presente bacana, do amigo secreto, é muito bacana compartilhar esses momentos com pessoas especiais E claro, sexta-feira também muitas pessoas dirigindo ao litoral, cuidado gente com as estradas Olha a bebida alcoólica, olha o pezinho no acelerador Você que não sai dos 80 na Freeway, vai para a pista da direita, não deixa a pista esquerda presa Porque isso aí dá um grande problema nas estradas, não importa se o outro quer correr O que importa é você manter ali dentro das normas da legislação né, da direção né gente Salhe Pedrão Verdade, tu pega assim umas tartarugas lá de vez em quando que não sai da direita e o famoso tranca rua Fica lá trancando todo o trânsito Então um pouquinho de consciência nessa hora e vai para a pista do meio ou para a pista da esquerda Que é perfeito, deixa a livre com os apressadinhos ou até para a própria polícia que tem que fazer o seu trabalho junto às estradas Eu estou me referindo a Freeway aí tá gente, o pessoal que pega Freeway ó, baixa a bola para chegar no litoral com tudo que tem direito E hoje também temos suas respostas no período de ajuda também Além daquela simpatia especial com o Norberto de Bará que vem olha a gente, trazendo muita coisa boa Ainda hoje tem o quadro Fala Povo, diretamente das ruas, aqui na TV Pampa Canal 4 E a gente fica muito feliz né gente, em saber que o programa está dando aquele tchan O pessoal a gente fica muito feliz mesmo Gente, hoje é dia de Iemanjá, donas dos pensamentos, mãe de todos os orixás É, de Odé também, senhora da caça e da fartura, da prosperidade que também cuida das crianças tá gente Então, pensamento do dia, procurando o bem para o nosso semelhante, encontramos o nosso Platão Beleza, gostei Luí, gostei O Luí é fabuloso no que se refere a isso né gente, então eu acho que é muito bacana Lembrando as pessoas também né, que nós estamos de limpeza de final de ano Você não marcou, não agendou pra limpeza ainda? Por favor gente, vamos entrar com os caminhos abertos É, ano 2012 tem que ser um ano especial pra você No amor, na saúde, nos projetos, naquilo que tu realiza Então é muito importante nessa hora pensar o que fazer O que fazer é ligando pro 3320 1250, agendando pra limpeza residencial, familiar Olha, fazer limpeza padrão gente, que é muito bom, momento de fé É, é muito bom a gente ter um pouquinho de perspectiva, de vontade de crescer, querer tirar os atrapalhos Gente, eu aprendi uma coisa na vida, não tem muito medo de feitiço não, sabe? Feitiço a gente vai lá no Pai de Santos, vai lá no Pedro, que o Pedro não acha Agora, tem duas coisas que me preocupam muito E eu tenho certeza que a senhora que está em casa, o senhor, vai concordar comigo O famoso olho gordo, ou o famoso olho grande E também a inveja, né? Porque a inveja mata a pimenteira A inveja infelizmente, ela está presente em todos os campos É no trabalho, é nos relacionamentos, é na família Porque muitas vezes a sua família é bela, maravilhosa E tu vê que o vizinho do lado ou da frente, ou qualquer outro Vê aquilo, mas que beleza, aquela paz naquela família, né? E fica te botando aquele olhão, né? E isso pega, pega mesmo, gente E a hora da gente cuidar disso, não é quando a casa cai É antes, gente Então esses cuidados, é que a gente tem que ter É por isso que nesses momentos, a religião afro, ela faz esse trabalho de limpeza, de abertura Pra quê? Pra te projetar pra algum caminho melhor Ah, então é isso aí E você que quer fazer parte, tá? Melhor, você que quer participar do quadro Espiritualidade aqui no programa Você simplesmente acessa www.oxum.com.br, né, Padeiro? Então bota o site aí pra nós no ar Tá aí você clicando Aí temos dicas, gente, de Orixá que governa o próximo ano agora Que é Oxalá, Iemanjá e Oxum, os principais Tem mais, tá, gente? É aí nós temos dicas também do que fazer agora E clicando no Precisa de Ajuda Aí clicou aí, preencheu os dados do formulário Como tem que consta com exigências nossas, né, senão não vai Coloca aí teu probleminha e clica no botão enviar E nós estamos, gente Você está já com seu e-mail lá no Iledio Oxum O Iledio Oxum vai trazer o seu e-mail aqui para o programa, né? Vamos falar um pouquinho, gente? A gente também está conectado nas redes sociais Principalmente no Facebook Você que gosta de acompanhar o que está acontecendo E aqui no programa Algumais, trocar uma ideia, alguma dica Você pode simplesmente nos encontrar Tanto em Iledio Oxum, programa Algumais Pedro de Oxum, lá no Facebook É maravilhoso, o pessoal me manda 500 recadinhos aqui A Alvi Valesca, bacana Tem muita gente boa aqui, gente Eu gosto muito dos recados Aqui é a Rosana Garcia Brandão Que me deixou dois CDs de presente Obrigado, adorei, já até ouvi e vi Que era um DVD, né? Era um show Muito obrigado, meu amor Estou torcendo por ti Que a tua vida e os teus caminhos se abram De uma maneira muito especial Que os orixás possam te abençoar com todo o axé A Tânia Maria Xavier Azorena Olha, são tantas pessoas boas Que a gente conversa E agora eu vou conversar com o meu grande amigo Minha pessoa especial Norberto de Bará Que é o nosso consultor do Iledio Oxum do Kona, gente É o Norberto, a Neca A Isa E o Pedro de Oxum Que também trabalha Não pensa que a gente não trabalha, né, Norberto? A gente tem que trabalhar Meu, boa tarde, Norberto Boa tarde Como é que estão os atendimentos do Iledio? Eu tenho te visto correndo lá, Norberto Norberto está correndo horrores, né? É, a procura está muito grande, né, pai Pedro? Que bom, Norberto A gente fica muito feliz Então, pessoal Agenda teu horário para limpeza Já aproveita, faz uma consulta com o Norberto lá Tira as tuas dúvidas As pessoas que tem por hábito em fazer a limpeza especial Gente, também é muito importante Limpeza de final de ano O EBOA Aos amigos que realizam o EBOA Norberto, vamos ao trabalho? Vamos ao trabalho Porque a gente tem que trabalhar um pouquinho, né, Norberto? Não dá, né, gente? Vamos lá Pedro, estou desempregado há meses Me sinto muito amarrada O que quero é ir em frente Tenho procurado novas oportunidades Mas não estou conseguindo Não vejo uma solução Não sei até quando vou aguentar esta situação Por favor, me ajude Paulo de São Acordo Paulo É um alegre É realmente Grande quantidade de homens também Isso Caminhos muito fechados, né, Pai Pedro? Até os bruxos mostram uma demanda para ele, né, Pai Pedro? Um feitiço Por isso que esses caminhos trancados dele Mas tem solução, né, Pai Pedro? É a gente fazer um bom axé aí Para tirar essa negatividade dos caminhos Que ele vai conseguir se estruturar Se estruturar, se equilibrar É, gente, eu falo ao Paulo e todas as pessoas que passam por esta demanda Arrumar trabalho é difícil É, tem gente que fica ali, ó, rodeando na volta e não arruma trabalho E acha que é bem no mar de rosa Tem pessoas que vão buscar o trabalho e não conseguem mesmo, tá? Por N motivos, N problemas Então nessa hora, gente, é bom confiar um pouquinho no taco da gente Ter boa vontade, tá? Ter perspectiva É nessas horas que a gente recomenda mais do que nunca a limpeza Hoje ainda saindo agora, antes de gravar o programa Uma senhora me falou justamente isso Seu Pedro, filho dela, há quatro anos de empregada no lugar Quatro aninhos Ele teve a semana passada, fez uma limpeza especial Abriu os caminhos Ela me ligou, seu Pedro, a gente foi chamada para uma entrevista E pelo que eu fiquei sabendo lá, parece que foi contratado Então, olha, muitas vezes, gente, parece que as coisas não funcionam Não funcionam, não funcionam Agora, uma hora tem que funcionar, né? Então a gente recomenda mais do que nunca Liga a agenda um horário lá que vai ser muito especial Essa é uma cartinha forte, Norberto Eu só li a primeira palavra aqui, mas forte de bobagem, tá, gente? Não é isso Ai, Pedro Ai, salvagem essa hora, entenda sexta-feira Ai, que saudade, que dado mon amour Verdade, né? Depois eu vou te contar uma fofoca aí Ah, ok Me disseram tanta coisa Oh, Norberto, Norberto Fiquei pasmo Fiquei, fiquei beche Um dos amigos Fiquei beche No e depois eu vou falar isso aí É a respeito do... Daquelas coisas minhas lá, pessoal, sabe? Mas o que? Beche Ah, conta mais! Depois, tá? Não tem nada Não tem nada a ver É com o meu passado presente, tá? Depois eu conto pra vocês Que horror Pessoal, não tem o que falar, né, Norberto? Bah, Norberto me arrumaram uma coroa rica Agora eu vou falar Agora eu vou falar Me arrumaram uma coroa rica Que foi o motivo da minha... Ah, ah, ah Que mais? Aí depois me disseram que eu era homo Bah! Eu disse, poxa vida O que eu vou ser mais na vida, hein, gente? Enfermeira, médico, pediatra Pelo amor de Deus Eu sou simplesmente um pai de santo, gente Apresentador de TV, claro, tá? Mas tudo bem Olá, Pedro Sou homossexual E amo demais, meu amigo Quedro Que bom, né? Sou completamente apaixonado por ele E sei que não é algo passageiro Gostaria de saber se tem como fazer algo Pra amarrá-lo Ah, tirando, hein? Quer amarrar o rapaz Quer amarrar o rapaz, né? Para fazer ele gostar de mim Me amar e ter olhos só para mim Meu Deus, que coisa forte Essa aí é forte, né? Fazer um banquete Ficou impressionado Que barbaridade Que horrorosa, meu Quero fazê-lo casar Casar o rapaz O rapaz quer casar Não aguento mais ver longe dele Cada ano que passa Obrigado, seu Pedro Amiga, amiga Seu caso é complicado Norberto vai ver Passa a bola pra ti, Norberto Não, não é muito complicado não Só dá pra fazer Dá pra fazer alguns match Dá pra fazer O rapaz virar bem, Norberto Não, não, não É o outro problema É o outro, né, vai ter O outro também gosta Miau Miau Você tá mais pra uau Isso tá mais pra uau Gosta da coisa, né, Baveta Então o nosso amigo Nosso amigo pode ficar tranquilo Dá pra fazer, né? Dá uns achezinhos aí Dá, então tá Liga lá 30, 30, 30, 50 O Norberto diz que garante Segura essa bronca Então tudo com ele Tudo de bom pra ti, Norberto Que agora eu vou sair Vou dar uma voltinha Verdade, padeiro Verdade Tem gente de padeiro Que faz tanta coisa na vida Não é só tu que faz pão Eu ia até dizer uma coisa Que a Arisca disse Um beijo, ó Um beijo pra Arisca Mel Que falou umas coisas do padeiro Que foi ex-namorada do padeiro Agora a coisa enrolou Enrolou, né? Até nem vou falar o que a Arisca disse aqui Senão o padeiro vai ficar com o filme queimado Ele vai ficar bravo comigo Gente, eu quero agradecer Esse cartão maravilhoso aqui, ó Que eu recebi Nos desejando felicidade Paz, alegria Aqui pro programa Algo Mais Pra equipe do Lede Oxundocô A gente agradece muito, muito mesmo Foi a Mãe Neuza que nos mandou esse cartão? Dona Ana Vieira Um beijo pra senhora, meu Muito obrigado A dona Ana Vieira Que é uma pessoa muito especial pra nós Lá no Lede Oxum Olha, nos mandou aqui tantas coisas bacanas Ó, gente Ó o Pedro E família Deixa eu dar uma Vamos pegar aqui, né? Ó, olha aqui que bacana, né? Muito bacana, né? Legal, meu Muito obrigado Ui, pra falar, pra falar? Então tá A Mãe Neuza também Que vai estar de obrigação Dia 14 de janeiro Uma pessoa amiga da gente Tá aqui, ó Vou mostrar a Mãe Neuza Cury Conhecidíssima Do nosso meio, né? Então um grande beijo Pra senhora, Mãe Neuza Tá Então, gente Ó, são coisas assim Que bom a gente ser lembrado, né, gente? Agora nós vamos Pro plenavita, gente Você quer uma novidade? Quer uma coisa maravilhosa? Verdade Uma coisa que eu ando atrás Até vou perguntar pro Rafa Se o homem também toma Porque agora eu quero falar Com tantas mulheres Que sofrem, gente Com os efeitos da TPM É A famosa TPM A menopausa Quando a mulher entra No período da menopausa Parece que a vida Fica de cabeça para baixo O relato de muitas E de um misto De sensações Que acabam atrapalhando O seu dia a dia No trabalho Em casa Com o marido E os filhos E como se não bastasse Tudo isso O próprio conflito interior Verdade As mulheres sofrem demais, gente Então, atenção Por que sofrer Com os efeitos incômodos Da menopausa? É uma coisa do passado, gente Plena É um tratamento incorporado Que chegou aqui no Brasil Pra fazer você Muito mais feliz E o Rafa Que sabe tudo Você sabe tudo de mulher O Rafa, tá? E olha Vai nos dizer O que O Plena Pode fazer Para nossas amigas É verdade, gente Sofrer de TPM É que nem no ônibus Sofrer de ATP ATP Trânsito enrolado O que tu acha, Rafael? Vai pra tua ponta, Rafael O Rafael fica aqui Eu fico chamando o Rafa E o Rafa não está posicionado Falou de TPM Deu esse problema O Luiz já parou ali Ele disse que o Luiz Também está sofrendo TPM? Não Nem de ATP? Diz que o homem não sabe Que essas coisas Tenham lá minhas dúvidas Mas o homem tem o que, Luiz? Sofre de quê? De João Paulo Andropausa Andropausa Andropausa, né? Eu já era anjopausa não Esse seria um anjinho É, né? Andropausa É verdade E gente falando dessas coisas De sensações mais fortes É uma pura realidade A gente tem que se cuidar Mesmo Mulherada Porque olha Se a senhora já pensou Que seu marido está sofrendo em casa Que a senhora chega com aquele ranço Mulher Olha, mulher em fase de menopausa A famosa TPM Não dá pra aguentar Bem que também é desculpa da mulherada Muitas vezes Mas o Rafa diz que tem a solução Pra acabar com o ranço Da mulherada Pela TPM Quer dizer, TPM não é mais desculpa, Rafa? Não é mais desculpa Ah, então fala pra nossas amigas, Rafael Claro Se você ultimamente Anda se sentindo deprimida Cansada da vida Sem energia pra caminhar e namorar Ressecamento nas articulações Cabelos danificados Unhas fracas Sem paciência pra nada Então você está precisando de Plena Plena é uma cápsula funcional Que você toma diariamente